Se você colocar essa bisélia no seu treino de costas, você nunca mais vai querer tirar ela de lá. Eu tô fazendo uma puxada alta com uma barra e você pode fazer com uma barra reta, mas é importante que você pegue de forma pronada, com a palma da mão pra baixo. E olha como que eu entro numa posição que me proporciona colocar o cabo, que é o vetor de força, completamente perpendicular à fibra da minha dorsal. E isso faz uma diferença absurda. Alguns especialistas em biomecânica falam que isso exige demais da musculatura. Eu levo até a fadiga e olha só o que vai acontecer. Eu troco a pegada e eu venho agora com a pegada supinada, mas mantenho a mesma posição. Por que disso? Porque aí o bíceps me ajuda a tirar mais algumas repetições e exaiar ainda mais essa dorsal.